Olá, tudo bem? Meu nome é Mayara Trombini, eu sou consultora de marketing estratégico e marketing jurídico e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e se gostar deste vídeo, dar like, ok? Hoje irei falar sobre pesquisa de satisfação na advocacia. Muitos advogados não entendem a importância de saber o feedback do cliente ou acham pesquisa de satisfação algo ultrapassado, mas não. Saber o retorno do trabalho e serviço executado pelo advogado e o retorno que o cliente tem a dizer sobre o serviço é de suma importância para melhorar gaps, alterar metodologias e implementar um serviço de qualidade. Então, tenha em mente que hoje fazer uma pesquisa de satisfação com o cliente é primordial. Para escritórios que não têm possibilidade de contratar um profissional para executar uma pesquisa, podem fazer até mesmo um formulário no Google. A ferramenta do Google Formulários disponibiliza essa possibilidade gratuitamente, onde vocês podem gerar um link e enviar para o cliente solicitando que ele responda. É claro que vocês não vão fazer uma pesquisa de satisfação com 30 perguntas. Vocês vão colocar as principais informações de acordo com o que vocês desejam saber, o que vocês almejam melhorar e saber se vocês estão no caminho certo. Então, façam um formulário no próprio Google. Se o escritório é um escritório pequeno, há poucos clientes, vocês podem com certeza marcar um café por semana e ter uma conversa informal com o cliente, perguntar o que ele vem achando do serviço executado, se está de acordo com as expectativas. Marcar um café com o cliente é a pessoalização. Vocês estarão mais próximos do cliente. Os clientes também gostam disso. Ou até mesmo visitá-los na própria empresa, para ter uma conversa informal, um bate-papo. Então, façam isso também. Se o escritório for um escritório maior, que tem muitos clientes, vocês podem fazer aí uma classificação e uma separação de grupos de clientes. Comecem pelos clientes ouro, depois conversem com os clientes prata, depois os clientes bronze. Vocês podem fazer essas classificações internamente, mas que haja essa pesquisa de satisfação, porque vocês precisam saber dos feedbacks. E esse relacionamento com o cliente é de suma importância. Estar alinhado cada vez mais ao pensamento e às estratégias voltadas aos clientes é fundamental na advocacia. Hoje não se pode mais ser aquele advogado totalmente operacional, focado na operação. Vocês precisam ser advogados empreendedores dinâmicos, que consigam aí estar atento às novas tendências, às inovações, sempre ao lado do cliente, para apresentar as melhores possibilidades aos clientes e serem indicados para outros. Assim, a rede de relacionamento cresce. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no meu canal. Um abraço!